Olá, eu sou Renata Pia, escritora, sou integrante do coletivo literário Discórdia e eu vim deixar a minha dica de livro. Eu pensei no Rodrigo Lacerda com Outra Vida, é da Companhia das Letras. Ele foi ganhador do prêmio da Academia Brasileira de Letras de Melhor Romance e ele retrata duas horas da vida de uma família, um casal e uma criança, fala de intimidade, fala de questões morais, fala de corrupção, inclusive é bem atual, mas o que mais me pegou é a forma como o Rodrigo escreve, que eu gosto muito, eu já gostava dele porque eu já tinha lido O Fazedor de Velhos, que é um livro juvenil, mas que qualquer adulto adoraria, então eu acabo deixando duas dicas, eu gosto muito da forma como esse escritor escreve, boa leitura, galera!